Questão 166 do Caderno Amarelo do Enem de 2023 Questãozinha de probabilidade, tem muita informação também, eu vou tentar esquematizar aqui com vocês Ele fala de duas urnas, ele fala que a loja tem duas urnas e que está fazendo uma promoção E que para a pessoa ganhar essa promoção, ela tem que sortear duas bolinhas pretas Então ele fala da urna A e da urna B A urna A, as bolas pretas, tem 20% de chance de você sortear uma bolinha preta Enquanto as brancas são 80% Na urna B, as pretas tem 25% de chance Enquanto as brancas, 75% E ele fala que só tem essas duas cores de bolinha Beleza Hoje, a probabilidade de um cliente ganhar esse prêmio Seria sortear uma bolinha preta na primeira urna E sortear uma bolinha preta na segunda urna 0,2 vezes 0,25 dá 0,05 Ou seja, hoje o cliente tem 5% de chance de ganhar Quando o dono percebeu isso, ele falou Gente, desse jeito eu vou falir Vou ter que colocar mais bolinhas brancas aí na urna Para que essa chance dele ganhar Seja menor ou igual a 1% Só que ele decidiu que ele não vai mexer na urna A Ele vai mexer só na urna B Ou seja, depois, né Dessa colocada das novas bolinhas A probabilidade dele sortear uma bola preta na urna A Continua sendo 20% Porque ele não mexeu na urna A Ele só colocou mais um monte de bolinha na urna B E agora a probabilidade de sortear uma bolinha preta na urna B Vai ser X, eu não sei Só que isso daqui tem que ser menor ou igual a 1% Nesse caso, a gente vai ter que o X Vou colocar aqui para o ladinho O X tem que ser menor ou igual a 0,01 dividido por 0,20 Ou seja, o X tem que ser menor ou igual a 0,05 Então a quantidade de bolas pretas na urna B tem que ser menor ou igual a 5% E hoje as bolinhas pretas ocupam 25% das bolinhas da urna B E ele falou, outra informação importante Ele falou que a quantidade de bolas hoje Bolas pretas na urna B São 4 Ele não vai mexer nas bolas pretas Ele só vai mexer nas brancas Então, agora, as 4 bolinhas Porque ele não vai mexer na quantidade de bolinhas pretas da urna B Do novo total Que o meu X vai ser esse novo total Tem que ser igual a 0 Menor ou igual, na verdade, né? A 0,05 Então, quando eu faço 4 sobre 0,05 Eu vou descobrir esse novo total Então, o novo total de bolinhas da urna B Vai ser 4 dividido por 0,05 80 bolinhas Só que dessas bolinhas A gente tem que 4 são pretas 12 Já estão lá dentro E são brancas Por que, Marina? Porque antes A urna B 1 quarto Eram de bolinhas pretas 1 quarto Era 4 Então, o total de bolinhas Eram 16 Ou seja Tinham 12 brancas 4 pretas Para o total ser 16 E as pretas ocuparem 25% Então, eu já tenho 12 brancas Lá dentro E o que sobrar Vai ser a quantidade De bolas brancas Que eu vou ter que colocar lá dentro Para que eu tenha agora Essa nova situação Então, se eu fizer 80 Menos 12 Menos 12 Menos 4 Eu vou ter que acrescentar Acrescentar 64 Novas Bolas brancas Ou mais, né? Mas ele quer saber o número mínimo Então, no mínimo Ele vai ter que acrescentar 64 bolas brancas Ele pode acrescentar mais E aí o percentual Vai ser cada vez menor Que 0,1% A chance de sortear De ganhar o prêmio Mas tem que colocar no mínimo 64 Novas bolas Beleza? Espero que vocês tenham entendido Até a próxima E aí